. 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 Boa noite para todos e todas e todos, se é que podemos falar boa noite, porque o que nos traz aqui em frente à Câmara Municipal de São Caetano é justamente para denunciarmos a população a questão criminosa que está acontecendo aqui na cidade de São Caetano. Eu faço parte do movimento Escolas em Luta, junto com a companheira Catarina, que também está fazendo parte do nosso movimento. Sou professora da rede municipal e também estou aqui representando o setor de educação do PSOL. E viemos prestar solidariedade e carinho para os companheiros Catarina e também para o companheiro Renato, eles que se sintam acolhidos, abraçados e de nenhuma forma se sintam sozinhos. Inclusive nós temos que pensar em ajuda financeira para esses nossos companheiros que foram demitidos. Catarina foi demitida inclusive na semana de Natal. Como eu já havia falado da outra vez, imagina o Natal que ela passou com o filho dela. O que esse prefeito fez foi imoral, ilegal, criminoso. e agora ele está tentando eleger o filho dele. A gente tem que denunciar. O que ele fez foi criminoso. A Catarina merecia ser premiada, não demitida. Porque um prefeito que não valoriza a vida, que quer calar os professores, ele jamais deveria estar ocupando o cargo da Prefeitura de São Caetano. Ele vai deixar o legado dele como um dos piores prefeitos. Um prefeito que quer silenciar os profissionais de educação. Um prefeito que é contra a educação, contra a vida. Enquanto isso, a nossa companheira Catarina está fazendo história. É uma lutadora, uma guerreira. Ela sim é uma representante onde Paulo Freire vive dentro dela. E nós todos hoje aqui somos Catarina Troiano, somos professor Renato. Porque ontem foi com eles. Hoje pode ser comigo. E amanhã com qualquer um de nós. Por isso basta a lei da mordaça. Esse prefeito ele vai pagar porque ele está fazendo. Ele mexeu com a categoria errada. A gente tem que denunciar, usarmos as nossas redes. Porque quem quer um professor, quem quer atacar a educação, não serve para estar nem dirigindo uma nação, nem uma cidade. Fora Bolsonaro, fora Dória, fora Henrique. E Catarina e Renato, reintegração já. Muito obrigada professora Nelice. Obrigada mesmo. E é isso aí. Reintegração já. É isso aí. desculpa- 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 dos rápidos. É o Bairro da recommendations. O que é isso?